O 10 mandamento do amor, para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil, tem que dar aquilo que ela quer O 10 mandamento do amor, para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil, tem que dar aquilo que ela quer Primeiro o que eu vou nessa é uma paquera O seu olho é a parede, tudo olho é a pedra E com o jeitinho me tiro para dançar Dancinho assim pra ela se aconjegar Segundo o papo pra derrubar a minha Sua bonitinha perganta no amor Terceiro é o cheiro pra seguir o seu perfume Mas eu nas roupas pra ela se refio com os filhos O papo dele quer um sorrinho Eu tô no mar, era um chagazinho O que me diz é essa paquinha Deixar pensando agora o que eu tô mandando a mim Ela não vai te esquecer, eu tô mandando a mim Repita a nossa e se sentir que ela gostou Na hora que eu me chamei de meu amor Eu te vou prosperar e falar de paixão Falar só o que te dá as coisas no coração Foi pra você também, eu te disse para ajudar E se fiar batalha, a morte de levar O papo você disse que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar e o teste de flor Deixa eu esperar O papo você disse que vai voltar Estou esperando Estou esperando Tchau 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 Amém. 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 Esse é a cidade, porque na verdade Comandoria, correndo sozinha, não vale 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora Quando eu te venho jogar, vai dar de fora Deixa, deixa mesmo de ser encontrado Vai deixando a gente pra outra hora Enquanto se der conta já passou Quando olhar pra casa foi mal No começo eu entendi Mas era sua cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Todo esse carro que é gancho E a gente foi se envolvendo Perder do medo Não tinha lugar nem moral Pra dar beijo Coração não tá mais aceitando Por que a verdade eu sinto te amo É uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra Tem que ir em mim que eu coloco É a tua culpa Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma silveira atrás da outra 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 Com certeza, é uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amantes, um terceiro amante É uma cilheira pra essa outra É que divide meu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amantes, um terceiro amante É uma cilheira pra essa outra Olha a doutorinha! Alguém me tira daqui, meu amor! 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 Foi mais profundo Me doei Me peguei Foi fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Vê a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei quando acordava De manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Vê a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei quando acordava De manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Essa é sua voz Ótima voz Foi bonito Foi, foi, foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui cavar Afiado até demais Enxerguei O meu desejo Te amei Em gostei E você E o meu amor Mas louco Me doei Me entreguei Então eu acordei Minha falta de morrer, saudade de você, saudade de você Tentei com a saudade, com a dança, prazer O dia eu bebe, o dia eu bebe, o dia eu bebe Hoje eu acordei com a falta de você, saudade de você, saudade de você O dia eu bebe, o dia eu bebe, o dia eu bebe Hoje é sapeira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de choque em todo, me laço e eu vou atentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar Aí eu bebe, o dia eu bebe, o dia eu bebe Não lembro de nada, só tem o meu nome Eu me esqueço tudo, igual eu estou Só não esqueço, seu telefone Aí eu bebe, o dia eu bebe Não lembro de nada, só tem o meu nome Eu me esqueço tudo, igual eu estou Só não esqueço, seu telefone Aí eu bebo, o dia eu bebo, o dia eu bebo Não me acredite, eu só fico, o dia eu bebo Eu me esqueço, seu telefone Eu me esqueço, seu telefone Eu me esqueço, seu telefone É dia de choque em todo, me laço e eu vou atentar É dia de choque em todo, me laço e eu vou atentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar Aí eu bebo, o dia eu bebo, o dia eu bebo Eu me esqueço, seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só fico, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só fico, ligo, ligo E o camaré, o camaré na roupa E os seus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se encontrou A parte de hoje, o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no amor Não me importa o que diga, eu não vou lutar A meu chupa, a tua filha, eu vou fugir Agora eu vou sofrer, eu vou falar na roupa Vem cá, baleza, amor 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 E os meus pais não me acertam a casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Mas me voltou A partir de hoje o nosso abraçador Já foi deu pra mim Eu vou meter um novo Não me importa o que te dar Eu não vou voltar Adeus, conta com a vida Eu vou conseguir dar Quando eu tô sofrida Eu vou voltar pra todo Isadora! Vem cá para essa noite É Isa! Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Só me diz a noite Vem cá para essa 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 noite O cavaleiro do Barra Azul Vamos ver, Jornal da Nelly Daqui a pouco a Nelly vai cantar pra nós Vamos ver que coisa mais linda A Mayra também vai na Rotanja daqui a pouquinho Agora que o Nelly Vai se apaixonar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá bom?